Olá a todos, eu sou Tatiana Valério, educadora infanto-juvenil do SESC Consolação. E eu estou aqui hoje para te propor um exercício que a gente costuma fazer lá com os nossos jovens. É uma atividade muito simples, que consiste na experimentação de três ações físicas, de diferentes maneiras, para que você crie uma partitura coreográfica. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher três ações físicas. O que são ações físicas? São ações cotidianas, coisas que a gente faz, como por exemplo, tomar água, pentear o cabelo. Eu escolhi essas três ações físicas só como exemplo para vocês. Agora, nessa segunda etapa da experimentação, você vai testar e executar cada ação usando diferentes velocidades, do nível zero até o nível dez. A pergunta que você tem que se fazer e responder com o seu corpo é até quanto, entre o zero e o dez, eu consigo expandir essa ação que eu estou fazendo? E lembra que não tem certo e errado, você vai fazer com o seu corpo, do seu jeito, no seu tempo. Então agora que você já experimentou as três ações físicas, do nível zero ao dez, significa que você tem já um repertório bem vasto, bem amplo de movimentos e de ações possíveis para fazer a sua coreografia. E passar para a próxima etapa, que é a seguinte, você vai fazer transições entre as ações com uma música de fundo. A ideia é que você faça transições entre o nível cinco da ação número um, direto para o nível oito da segunda ação, depois passe para o nível três da terceira ação e vá fazendo esse jogo sucessivamente, de passar de uma ação para outra, cada uma estando em diferentes níveis de intensidade. Então você pode usar uma tensão um pouco mais dura, uma outra um pouco mais plácida, nessas transições para mudar de intenção. Você pode também mudar a direção da ação, esquerda, direita, ou em cima e embaixo, você pode usar torções. E o legal é que você não precisa pensar nisso, porque a música que você usar de fundo vai te dar esse feeling. Diferentes músicas vão trazer diferentes qualidades corporais. E aí, tranquilo, né? Muito fácil de fazer. O segredo é você deixar a música te levar, deixar seu corpo se expressar, confiar na sabedoria desse corpo, né? E se divertir, se permitir sempre. E não se esqueça, fique em casa. E aí, tranquilo, né? O que é isso?